Tarcísio José Conde Martins, este é o nome do jovem acusado de invadir uma residência e estuprar uma mulher nesta quarta-feira no bairro da Celpa, em Bragança. De acordo com informações da polícia, o acusado teria quebrado parte da porta para poder entrar e aproveitou que a mulher de 45 anos estava dormindo, com uma toalha, enrolou o pescoço da vítima, que sem reação foi abusada sexualmente. Após denúncia, a polícia coletou informações que levaram ao paradeiro do jovem, que ainda tentou fugir, mas acabou sendo capturado pelos policiais, como explica o delegado à frente da prisão, Paulo Henrique. Essa manhã compareceu aqui uma vítima de 45 anos de idade, relatando o estupro consumado. Foi durante o descanso noturno, esse elemento que foi reconhecido por ela, consumou o estupro na residência dela. Automaticamente montamos aqui a equipe e saímos lá para o local para tentar localizar o elemento. Conseguimos, tivemos o êxito de localizar ele nas imediações. Quando ele nos viu descendo da viatura, obviamente descaracterizado, o homem desabalou em correr, fugindo. Mesmo assim, a gente conseguiu aí, devorriu muito esforço, descendo para uma região de difícil acesso, uma baixada, mata. Ainda tivemos aí ferimentos por conta da dificuldade do setor, mas conseguimos aí ter êxito em prender o estuprador. Com o acusado, os policiais encontraram uma faca e um boné. Preso, Tarcísio ficará agora à disposição da justiça.